Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos que assistem o canal André e Suas Orquídeas. Estou novamente aqui no cantinho do meu corredor para poder mostrar mais algumas novidades e inflorações das minhas orquídeas para vocês. Pessoal, olha que lindo que está esse cantinho aqui. Não está parecendo que é primavera? Mas não, né gente? Estamos entrando no inverno, então tem floração para o ano todo em orquídeas, né? E eu estou feliz porque essas orquídeas aqui resolveram me dar alguns presentinhos que eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu começar com essa oncídio aqui, com essa gracinha pequenininha aqui, gente, eu já mostrei para vocês no canal e ela acabou também de soltar uma haste floral novinha ali. Então, logo que as flores dessa daqui começar a cair, aquela haste floral ali vai se abrir. Então, a gente vai ter mais uma floração dessa gracinha aqui. Essa orquídea aqui, pessoal, quem acertou no cultivo, quase o ano todo ela solta a haste floral. Então, é uma orquídea bem legal da gente ter porque sempre tem florzinha. Agora eu quero mostrar a Decre, essa orquídea aqui, que ela é uma orquídea que solta como se fosse uma penquinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês a floração dela. Então, ela vai soltar várias penquinhas, né? Nas suas espatinhas. Então, aqui no caso, gente, ó, são três espatas, né? Que se abriram e soltou cada uma mais ou menos oito florzinhas. Deixa eu mostrar mais de perto para vocês verem essa gracinha aqui. A minha tá bem grande aqui. É uma orquídea já bem adulta, com bastante raiz. Olha como que tá a raiz dela, gente. Tem raiz até lá na parede, agarradinha. E ela é uma orquídea que solta espata. Deixa eu mostrar para vocês o que é uma espata. espata. É isso daqui, gente, ó. Então, de um modo assim simples, para vocês poderem entender, a espata é como se fosse, né, uma proteção para flor. Então, ela põe como se fosse uma capinha e quando a florzinha que tá lá dentro, como se fosse um bebezinho, né, ficar pronta para poder abrir, essa espata aqui vai se abrir e a florzinha, no caso dessa orquídea aqui, a penquinha vai aparecer. Então, logo, logo, essa espata aqui vai se abrir. Tá vendo, gente, ó? Aqui dentro é gordinho, quer dizer que tem aqui a penquinha de flor. Ela vai ficando aqui, ó, sequinha, se abre e aparece a penquinha ali, ó, dessa lindezinha. Bem legal, né, gente? A natureza é bem espertinha. Fez a espata para não ter perigo de ninguém roubar a florzinha dela. Então, fica guardadinha aqui ali dentro, tá, pessoal? De um modo bem simples, assim, para vocês poderem entender. A outra orquídea aqui é a Bialara. Já mostrei ela no canal aqui para vocês. A novidade é também outra haste floral. Olha aí, gente, ó. Então, daqui a pouquinho, essa lindezinha aqui vai soltar mais flor aqui, tá vendo, ó, nessa haste. Ela também tá bem bonita, né, gente? Eu achei que eu não fosse acertar o cultivo dessa orquídea aqui, mas deu bem certo. Ela ficou bem gostando, né, desse lugarzinho que ela tá aqui do lado da Becker. Então, elas duas aqui estão bem adultas, né, lindezinhas mesmo. Bom, deixa eu mostrar mais uma ali para vocês, que é um sídio, que eu já mostrei aqui no canal. Ela tá somente mesmo com uma haste floral. Tá meio tímida essa daqui. E a novidade mais legal que eu quero mostrar para vocês é essa perfeita aqui, gente. Olha que gracinha. Essa Catleia é mais miudinha. Se eu não me engano, pessoal, eu vou lembrar mais ou menos o nome dessa orquídea aqui. É Catleia Chocolate Drop. Alguma coisa assim. Quem tiver, deixa aí nos comentários o nominho da orquídea correto. Mas, se eu não me engano, é esse nome mesmo, tá? Eu comprei ela em 2017, numa exposição de orquídeas. Então, pessoal, o que eu quero falar para vocês é que, ó, 2017 ela não floriu, 2018 ela não floriu e agora floriu em 2019. Por quê? Quando eu comprei ela, ela era um bebezinho. Então, eu cuidei dela. Agora ela tá se tornando, né, adulta e aí sim vai começar a florir. Então, a gente também tem que observar isso, tá? Às vezes a pessoa fica querendo que a orquídea solta a flor, mas não vê que ainda ela é um bebê. Tem que ter o tempo correto para ela poder soltar flor. Normalmente, quando a gente compra elas menorzinhas, a gente paga mais barato, né? É uma coisa que compensa, só que demora a soltar a flor. Então, tem que ter... Então, a gente tem que ter paciência. Foi isso que eu tive e olha a recompensa. E recompensa, né, gente? Duas flores maravilhosas. A cor da flor é um vermelho bem forte. Sabe aquele vermelho batom? Vermelho esmalte? Então, as pétalas e as cépulas, gente, que é essa parte aqui, ó, são vermelha... Um vermelho só, no caso, né? E aqui dentro, nessa partezinha aqui da coluna da orquídea, tem um ponto de luz lá que é meio amarelado. Então, dá a impressão, né, que é um ponto de luz mesmo. Olha que coisa mais linda, gente. Perfeita, né? Amei essa orquídea. É uma cor, assim, uniforme, né? Um vermelho uniforme muito linda. Eu, na época que eu comprei ela, eu não replantei, tá, gente? Eu deixei do jeito que tá. O substrato é um substrato mais sequinho. Carvão, casca de pinos e pedra. Tem bastante pedrinha lá dentro. Eu coloquei ali adubo orgânico, tá? E a cada 15 dias eu tô borrifando o adubo floração, diluído em água conforme o fabricante, em toda a parte, né, das folhas e também na raiz. É assim que eu faço, tá, gente? Mais ou menos a cada 15 dias, então, eu borrifo o adubo floração. A marca, me perguntaram aí nos comentários, eu, pessoal, uso qualquer marca que tenha aqui disponível na minha cidade, eu compro e uso. Então, se você conhece alguma marca aí de sua confiança, compre, né, nas casas que vendem aí, lojinhas de adubos. Então, compre adubo floração para orquídeas. Diluí em água conforme o fabricante manda e borrifo em toda a planta. No caso, eu borrifo na parte das folhas e também da raiz. Certo, pessoal? Bom, então, acho que o vídeo é esse. Tem muita gente legal que não esquece de curtir o meu vídeo. Lembra, gente, de curtir o vídeo, tá? Ajuda o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito aqui no canal André e Suas Orquídeas, lembra de se inscrever e ativar o sininho para receber novas notificações, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!